Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Sabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pimboca dentro do peito O coração dos aflitos, pimboca dentro do peito Coração, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração Eu disse, bumba, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo que já não há mais coração A gente se ilude de tempo, já não há mais coração Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Sabumba, bomba, esquisito, batendo dentro do peito Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude de tempo, já não há mais coração A gente se ilude de tempo, já não há mais coração Bola, balão, São João A gente se ilude de tempo, já não há mais coração A gente se ilude de tempo, já não há mais coração Oh, hey, ah, ah, ah